bom dia negada bom negócio é o seguinte quem gosta é coisa linda né esse aqui não dá nada 1.600 a algo ainda tem as lanternas originais de fábrica tudo original de fábrica bom só um minutinho que eu só terminar de fazer o vídeozinho aqui é bobina 067 essa mesmo bom esse pulcão aqui é do meu velho o seu milho tá ele tirou esse carro aqui em 1985 zero quilômetro nunca foi de ninguém só dele único dono esse aqui é o meu projeto de placa preta ano que vem 1985 ano que vem os 30 anos dele tudo originalzinho para não falar que tem alguma coisa sem ser original com o fechamento das portas vamos ver como é essa canaleta aqui não é original esse forro de porta não é porque eu coloquei vidro elétrico pra ele então tem vidro elétrico no carro e isso tirou a originalidade dele da parte do forro das portas tá volantinho original tudo originalzinho porta luvinha de carro de senhor de idade né esse console aqui eu mandei fazer pra ele colocar um monte de treco aqui dentro os bancos ainda são originais coloquei uma capa os bancos mas estão todos originais estão só um zinho dele teto todinho original e é isso aí olha lá meu pai aqui ó seu milton dono do fusco ó vai aparecer na internet pai é tô mostrando o fuscão aqui ó ó mostra os frisos original dos hidros é coletornador é isso que eles devem ver lá ó meu pai tava falando dos frisos né tudo com friso tudo original aí pai tava falando coisa aqui ó motorzão 1600 álcool tudo originalzinho freia disco ele é bem longo bom é isso aí esse carro aqui tá original com 98 mil no dois bancos fica duas camas é noventa e oito mil quilômetros original a parte da frente aqui ó vamos abrir pra ver tá meio bagunçadinho mas não tava esperando que eu fosse filmar tá sujo tudo preservadão tudo certinho aqui tá bagunçado uma hora eu vou lavar vou mostrar que certinho pra vocês é isso aí é isso aí pra quem gosta de um fosco fuscão tá zero é ou não é é isso aí falou agora que nós vamos gravar aqui pra que que serve esse fosco aí você falou fazer uns racha é uns racha pegar aqueles carros travado de são paulo quando vem de lá pra cá carro importado mas que não passa dos 140 150 e eu podo eles eles ficam tudo louco sabia que eles queriam até jogar o carro deles no final mesmo é um perigo mesmo mas tem as caminhonete nova aí que não passa de 160 tem o fuscão aqui eu tenho até uma história uma vez estava voltando de matão na volta de de repente meu pai chegou em catandor começou 150 160 eu atrás o fusquinha azul que eu tinha rapaz reclamou que eu estava andando pouco ele queria ir embora logo 160 direto é legal que a gente vem vindo pra casa né não tinha guarda aquele tempo não tinha tinha radar tinha porcaria nenhuma você olhava tava limpo você apertava e andava eu só dei sinal pra ele que eu ia e a minha mulher do lado ela tem problema né e aí 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 eu me tio que ele para me acompanhar e que ficou os cães dele mas era quando eu gostei lá na casa assim ó ele me gostou eu pensei que o motor do carro dele ia derreter fazer estralava de tudo quanto é jeito não foi foi tudo quanto é jeito né porque ele o limite dele tinha passado muito né e o meu não o meu quanto mais anda mais o normalzinho fica o motor depois disso que eu peguei mexe tudo no fusquinha azul com o escambio de sp2 com o cabeçote 1600 e quebrou de 1.8 para não passar mais nervoso vinha 160 nosso tom luís e o fusquinha chegava a suar rapaz eu estou impressionado mas quando ele chegou aí falei nossa o fuscão está bonito mas esse é tudo de fábrica não que eu tivesse mexido não que eu tivesse mexido não que eu tivesse mexido mas esse é o alternador ignição eletrônica freio a disco é só de fábrica não que eu tivesse mexido é isso aí gente esse aqui no amigo tonela você que gosta de um fusca a estar de conservação que esse bicho aqui. Tá sujo, hein? Depois vou filmar ele limpo. Pai, dá um tchau pro pessoal, dá um tchau pro pessoal aí da internet, o cara... O Marcelo Tonela que gosta muito de Fusco. Marcelo Tonela. Amante de Fusco. Isso. Pessoal, pessoal, isso. É isso aí. Falou!